E aí, Redbangers! Beleza? Aqui, ó, hoje eu vou indicar aí, ó, um DVD do documentário do Pesado, que só é esse que vem de Pernambuco. Cara, o documentário é mais completo da história do metal em Pernambuco, cara. Muito foda, velho. Recomendo. Documentário é, né, pelo brother, o Ifo de lá de Recife, né, velho? Cara, é muito foda, velho. Documentou com maestria, velho. Muito bom.